Essa aqui é a hino, né? Eu vou ter que mandar Avisa lá que a caixa d'água tá Tudo cercado no vermelho Venha tomando vermelho e grita sempre A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha nozinha A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha nozinha C.A.P.R.L. Pode entrar até brindar E gerir o capalminhado com o fuzil camuflum 1. Nova turma, o carteiro azul 2. A C.B.D. é tudo 2 3. Nói pega esse por tarde ver E nóis é pra cá E aqui só tem na loja e se pode tomar Essa aqui é a hino, né? Eu vou ter que mandar Avisa lá que a caixa d'água tá Tudo cercado no vermelho Venha tomando vermelho e grita sempre A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha nozinha C.A.P.R.L. Pode entrar até brindar E gerir o capalminhado com o fuzil camuflum 1. Nova turma, o carteiro azul 2. A C.B.D. é tudo 2 3. Nói pega esse por tarde ver E nóis é pra cá E aqui só tem na loja e se pode tomar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí